Música Pra achar todos os canteiros de obras do FISC, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento pra ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares deve resolver. E eu já sei com qual vou começar. Música PITER, Boas notícias. Acho que aparei as arestas com o Conselho. Se o teste com o cabo texidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar... Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes pra fotografar. Ah, é o Sr. Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Baixo que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. 10.34. Há uma ocorrência em andamento. Dirijam-se a Bowery. 10.34. Há uma ocorrência em andamento. Dirijam-se a Bowery. 10.34. Há uma ocorrência em andamento. 10.34. Há uma ocorrência em andamento. 10.34. Há uma ocorrência em andamento. Oi, doutor. Desculpa por antes. Então você amenizou as coisas com o pessoal do conselho? Por hora, enquanto o nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. E vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. 10.32, relato de roubo. Preciso de um agente no local. Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal. Contou ainda. Todas as unidades. Roubo de loja em andamento. Agentes perto de Gramercy. Respondam. Onde foi que eu pus a minha mala? O Sr. Lee deve estar na cozinha, se preparando para a festa. Esse café é horrível, mas é de graça. Oi, Peter. E aí, pessoal. Como está o jogo? Como você acha que está? Eu estou ganhando. Esse cara deve estar ficando sem you, Peter. Estou humilhando ele. Bom, o importante é se divertir. Eu me divirto muito acabando com ele. Nem sonhando, sua maluca. Quer jogar, Peter? É só um passadelo. Não. Sai muito caro para mim. Divirtam-se aí. Pense no que você quer e o universo vai te dar. E aí, Peter. Tudo bem? Só dando uma passadinha. Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas, não? Não, não, não. Não, tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, não. Quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô... eu tô bem. Problemas com amor de novo? Que? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Peter, o que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há cinco anos, você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, meu, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Peter, né? Sua tia tava me mostrando suas fotos de bebê. Gloria, sou nova aqui. O Spider-Man me indicou o lugar. Ah, tá. Quer dizer, legal. Você tá gostando? Eles são gente boa. Acho que eu vou ficar aqui. Por um tempo. Bom, se eu puder ajudar com alguma coisa, é só chamar. E o meu cachorro? Sem problemas. Mas sempre de goleira e nunca na cozinha. Claro. Nossa, que ótimo. Vocês são ótimos. Muito obrigado.